Salon Line me patrocina porque o meu cabelo ia adorar, gente. Meu cabelo, por incrível que pareça, ama os produtos da Salon Line. Meu cabelo ama os produtos da Salon Line. Já tentei usar alguns cremes baratinhos aí, com algumas exceções, foi uma porcaria. Se você quiser, eu falo quais são os cremes aqui, mas você vai ter que me pedir aqui embaixo. Eu trago os cremes aí que não deram certo no meu cabelo, que foi uma porcaria, gente. Parece que eu passei, sei lá, um trem que ressecou o meu cabelo. Então, se você também quer esse vídeo, é só você pedir aqui embaixo que eu trago com o maior prazer pra vocês os reprovados aí do meu cabelo. Até hoje, todos os cremes que eu usei aí da Salon Line foram ótimos para os meus caixos, gente. Sempre deixo o meu cabelo maravilhoso. Amiga, segue no Instagram. No Instagram que é arroba Susan Boyer. Então, me segue lá que lá no meu feed. No feed, gente, assim, eu não sou frequente, não. Vou confessar pra vocês que no feed eu não sou frequente. Mas no stories sempre tem novidade. Então, é isso. Oi, meus amores. Tudo bem? Então, gente, no vídeo de hoje vai ser vídeo de resenha. Isso mesmo. Então, se você já é do time que gosta de vídeo de resenha, eu peço você que já desse aquele gostei pra mim. Se você não é inscrito, não acredito, gente. Nessa época aí ainda tem gente que não é inscrito no canal. Meu Deus. Se inscreva aí no canal também. Ah, gente, tem uma dica maravilhosa pra você. Se você vai formar nesse finalzinho de ano aí e não sabe o que fazer no seu cabelo, eu tenho um vídeo aqui no canal que é pra você que vai usar beca aí e não sabe como colocar o chapéu da beca aí no seu cabelo porque é crespo ou cacheado. Então, gente, clique nesse link aqui. Esse link aqui vai te direcionar para o vídeo ensinando passo a passo para você usar aí o chapéu da beca nos seus cachos. E vai ficar maravilhoso. Não vai precisar fazer nada. Você vai usar os seus cachos aí naturalmente. Então, gente, agora vamos lá ver qual é a resenha da vez. Então, não se assustem com o meu cabelo porque o meu cabelo está apenas lavado. Ainda não finalizei ele e vou finalizar aqui com vocês. Então, solta a vinheta aí. Bora conferir o vídeo. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, o meu cabelo já está lavado e ele está quase seco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o creme da Salon Line. E o creme da Salon Line que eu vou usar, ele é um ativador de cachos, umidificante, controla o frizz e ainda define os cachos. Ele tem uma super nutrição, anti-ressecamento e brilho extremo. E além de conter, filtro UV e não precisa de inchado. E o melhor, gente, é o uso diário. É super nutritivo porque contém vários óleos. Ele tem 12 super óleos nutritivos. E a curvatura dele é a curvatura 3A até o 4... do 3A ao 4C. Então, gente, o creme é este daqui. Olha só, gente. Ele é ótimo para deixar os cachos em super... Passar ele aí no meu cabelo, mecha por mecha aí, para ter um melhor resultado. A gente já se aprendeu que o cabelo, a gente agora aplica creme mecha por mecha. Antigamente, quando eu era mais nova, a gente passava um pouquinho de creme na palma da mão, misturava e passava assim só por cima do cabelo. E agora a gente vê que passando mecha por mecha tem um melhor resultado. Então, não esqueça disso quando você for fazer aí a sua finalização. Até você mesmo aí que não for crespa, gente, é muito bom que o creme aí, o ativador de cacho, o que você for passar, penetra em todo o fio do seu cabelo. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui no meu cabelo e vou começar a aplicar. A união de 12 óleos preciosos e lendários para um super resultado. Seu poder vem da combinação única entre os óleos de coco, argã, carité, macadame, oliva, além de outras sementes e ervas. E frutos poderosíssimos, com uma ação ultra nutritiva. Atuas nas camadas mais profundas da fibra capilar. E repondo seus nutrientes essenciais, garantindo brilho e trazendo vitalidade aos seus. Ah, gente, e a hidratação que eu fiz dessa vez no meu cabelo foi a hidratação de banana. Que eu ainda não sei se já vai ter, já vou ter postado ela no canal ou se vai ser, qual vídeo vai ser primeiro. Mas se eu tiver postado ela no canal, é só você clicar nesses cards que você vai ser direcionado para ver a hidratação de banana. Gente, eu fiquei impressionada com o resultado. Gente, detalhe, se o cabelo ficar branco, não se preocupe, porque você sabe que tem aquela diquinha. Você vem com o pano de algodão e massajeia que sai toda a parte branca que o creme deixou. Dá uma louca de joelma aqui agora, né? Pra dar aquela... Aquele detalhe claro que eu sempre quero. Vou voltar. Então, gente, olha. Gente, olha só. Sacudi, massei bastante aqui, né? Aí, o meu cabelo, ó, não ficou branco, gente, ó. Mentira, tem uns branquinhos aqui. Aí você vai pegar uma toalha e vai, ó. Que vai tirar todo o branco do seu cabelo. Então, gente... Dá uma ajeitada aqui. O resultado foi esse, gente, olha. Parece que eu molhei o cabelo novamente, mas eu não molhei. Não vai ter como eu mostrar o resultado dele seco aqui pra vocês. Que eu vou ter que dar uma saidinha. Se der tempo, eu volto e mostro o resultado do cabelo seco pra vocês. Então, gente, está aprovadíssimo. Está aprovadíssimo aí. O creme S.O.S. Cachos Super Olhos Nutritivo da Salon Line. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo pra mim se você conhecia aí esse ativador aqui de cachos da Salon Line. E se você ainda não viu, gente, tem um outro ativador de cachos aqui que eu testei também da Salon Line. É tipo esse aqui, só que é o do potinho verde. Então, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aqui nesse card. Só você clicar aqui. Então, se você já usou algum dos dois produtos, comentem aqui pra mim qual que você acha melhor. E se você também não gostou, também quero saber. Não esquece de deixar aquele seu gostei pra mim, que assim me incentiva a gravar vários vídeos no canal aqui pra vocês aí. Dando as dicas que eu venho aprendendo depois que eu me tornei uma cacheada natural. Ou melhor, uma crespa, né? Que vocês viram aí no vídeo lá da hidratação de banana. A textura do meu cabelo, gente. É difícil, né? Imagina quem está em transição. Então, gente, acho que hoje eu tô falando muito, né? Nossa Senhora. Ô, menina tá garela. Então, gente, vou deixar naquele super, hiper, mega beijo pra vocês. Ficando por aqui. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.